E aí, povo que assiste o meu canal, beleza? Tô aqui fazendo uma gameplay desse jogo que acabou de lançar Chegou pra mim a notificação O Arcade Begins É da Game Avia, é RPG Tô vendo aqui agora Acabou de lançar, já instalei, baixei Vou fazer a primeira gameplay com vocês aqui Quê? Se você cair demais, não é necessário 8 horas pra... Nossa Senhora Como assim? Mano, a telemina tá suja, tem que limpar essa bosta Não, os gráficos é fodinho Só um vídeo Não tem como pular Diga-se de passagem Vamos ver, né? Vamos sentar e ver essa porra Olha Hum, ó Ó, virou um dragão O outro ia virar um viado Que aposta a quanto? Não, virou purpurina Na verdade, morreu? Tudo começou onde a chave Esqueta terminaria Na fenda arcaica Esse cara deve estar pensando, né? Por causa que ele não tá mexendo na boca pra falar Então ele deve estar pensando alto E por isso que tá saindo aí pra nós ouvir Pensar na mãe dele Essa é a fenda arcaica Finalmente achamos o local da mãe do mundo A boca dele não mexe? É, então, esse povo gosta de pensar alto Peraí, peraí Os segredos do mundo estão realmente lá dentro? Ok, vambora Esse jogo foi assim Os gráficos dele foram assim É um videozinho Oh, meu Deus O que o Lion dos Thundercast Tá fazendo ali? Ixi, maria Bem-vindos ao Arcade A Arcade Begins Inicia a batalha com 4 jogos A batalha é iniciada, então, acho que a gente Ah, tá Aqui os RPG Não é RPG de turno É tipo de turno Só que esse que é atacando direto Que massa E virou pião Pode, pode, pode O nome dele liga Direção pesada Tá, tá, tá Entendi Vai recuperar De um aliado De um aliado Então, vai É, pô Pô Ah, tá Entendi Tipo, é RPG de turno Mas não é turno, entende? É, mas não é. Vamos ver agora se eu tô bom. Vou acertar três. Legal! Opa, peraí. O que faz? Ah, tá puro? É o peão da casa própria. Olha o dragão aqui. Nossa, câmera louca do jogo. Caiu o pedrão. Caiu o pedrão ali, ó. O pedrão. Não é pedrão, não. É pedrão, viu? O pedra é grande. É, agora esse dragão, não sei se você tá pensando, se você tá falando. Quase que ele tá... Abriu a boca, mas não foi a abertura de quem tava falando, né? Manda ver. Bosta. É, é, é. Olha, olha, olha. Vixe. Eu tô com o Mono Jutsu ali, olha. Vou puxar aí o Kjutsu. Vou curar ele. Ah, já era? Morreu? Não. É, massinha. Os gráficos é bom. Tirando que eu tô com reflexo aqui, tá bom. Tá bom. Vejo quando o dragão fala. O que você sabe, quem fala é o apagaio. O dragão não fala. O que você sabe, quem fala é o apagaio. O que você sabe? O que você sabe? Campainha invocada, hein? beleza quebra pau ai vai vai parece que é as brigas de barra você é louco o que? o que? a gente tem uns números pra mim usar entendeu se eu acertar o 2 ele morre agora com essa flecha com essa flecha sinistra ele faz essa binga foi pro saco abraçou capeta papapapa suza papapapa O que é bicho gordo? Ele morreu. Olha só. Safada rainha. Nossa senhora. Você viu a Annabelle ali? Caralho. Annabelle, você tem que salvar a Annabelle. Deixa eu chamar aí. Da frente. É o Jutsu. Jutsu, explosão. Explosão do cu. Tem que acertar em um, caralho. Está morrendo em um. Olha, era para você curar o cara, não você, trouxa. Curar o amiguinho. Não do seu Jutsu. Queima a Rosta no Jutsu. Tira a rola, Jutsu. Jutsu. Vitória. Vitória. É. É, é massinho o jogo, velho. Não é assim, lá, aquelas... Game view. Game view faz jogo massa também. Mas então é isso aí, gente, ó. Vou ficando por aqui, viu? Vou completar a história aqui, senão fica muito grande o vídeo. Curta esse vídeo. Compartilhe ele também. E quem não for inscrito no meu canal, que se inscreva aí, porque isso é uma ordem. Falou? Ah, caralho. Fui.